Calixto sabe muito os segredos do passado de Heitor e da mãe de Dinorah, mas não sabe o mais importante. Quando você sumiu da minha vida, há muitos anos atrás, você disse que estava esperando um filho meu e você levou todo o meu dinheiro. Ah, os míseros réis. Quer saber se é verdade essa história de filho? Você é mais um golpe seu? Hoje, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa.